Live Mundial, FMI Pessoal, hoje o nosso assunto vai ser muito sobre emoções, transtornos, memórias que provocam doenças. Mas, ultimamente, as pessoas andam muito doentes, as pessoas andam com uma série de problemas e elas não têm noção que toda doença do corpo começa por onde? Começa pela mente. Começa não pela mente porque a mente é a alma da gente, né? A mente é o que nos assegura que na vida, a mente, ela não mente, como dizem. A mente é uma realidade. A mente só fala a verdade, a mente quer tudo de bom. A mente é a nossa mente. O que nos engana, na verdade, é o nosso ego, é o nosso racional, é o nosso cérebro, que este realmente tem uma inteligência, é a inteligência racional, é a razão, é o nosso cérebro, que assimila tudo que vem pelo DNA e vem de informações exteriores. A nossa mente adoece porque a nossa alma chora, a nossa alma sofre. Porque quando a nossa alma sofre é quando ela está tão reprimida que nós não a ouvimos. Ela manda os recados intuitivamente e nós não a ouvimos. Nós ouvimos muito o mundo exterior. Nós ouvimos muito as programações que foram projetadas e as pessoas ensinando a nós sermos felizes. Pessoas ensinando o que é ser bom, como é ser bom. As pessoas ensinando como devemos aprender a viver. E o que é interessante nessa vida e o que não é. Então, eu pergunto para você, desde criança, o que você aprendeu? E de tudo isso que você aprendeu, quantas dessas coisas vieram a teu favor e quantas delas foram contra você? Durante muito tempo, até praticamente os meus 32 anos, 33 anos, até um pouco menos, eu acreditava que a nossa felicidade se estava no encontro com a família e com o que a família poderia me oferecer. O encontro com os amigos, aquelas coisas, lógico, que nos fazem bem, grupos sociais. Mostrar para os meus pais o quanto eu era eficiente dentro dos meus estudos, o quanto eu era eficiente como tia, o quanto eu era eficiente como irmã. Não dá problema para eles. Só que eu não percebia o quanto aquilo me angustiava. E o quanto eu estava racionalmente e emocionalmente, porque é uma palavra que eu vou falar para vocês, que eu não sei se existe, mas são das palavras, é o racional emocional. Porque dizer que as pessoas que têm razão não têm emocional é mentira. E o meu racional emocional, ele mostrava que estava tudo bem, porém o meu sentir ficava estranho. Eu procurava favorecer as pessoas, eu procurava favorecer a todos, mas eu desfavoreci a mim. Eu não vinha ao meu favor. E tudo isso me ajudou muito a formar, a ter pensamentos, abrir a minha mente para a mente e criar uma honestidade comigo mesma. Só que essa honestidade que eu criava comigo mesma, eu não respeitava. Por quê? Aquilo que era meu não era favorável aos outros. Por exemplo, eu sempre tive uma ideia diferente do divino. e o que os outros falavam, mesmo não tendo religiões, assim, não sendo pessoas extremamente religiosas, era assim, que eu tinha, que nós temos o dever, a obrigação de sermos bons, de tratarmos bem a família, de oferecermos tudo para eles e para nós nada. e essas coisas me incomodavam muito, mas eu não percebia. E com o passar do tempo, eu fui percebendo o quanto eu estava me prejudicando. E foi exatamente nesse período, da idade que eu disse para vocês, por volta de uns 30, 32 anos, que eu recebi o chamado. Recebi o chamado e percebi o quanto o meu pensamento, a minha mente que fala a verdade, que é a minha alma, a intuição, ela começou a me mostrar o caminho. E eu vou contar para vocês uma coisa. foi quando eu fui, eu digo que eu fui auto-iniciada. E eu vou contar para vocês que as pessoas achavam que eu tinha pirado. Achavam que eu estava doidinha. Por quê? A partir daquele momento, as coisas foram ocorrendo e, de uma certa forma, eu não conseguia mais entrar em contato com as outras pessoas. era uma pessoa que frequentava barzinhos, que tinha amigos, ia muito em sambões, na época tinha sambão, tinha isso, tinha aquilo, eu não conseguia mais ir. E eu fui me fechando porque eu entrava nesses ambientes, eu chegava na porta, alguma coisa me repelia, me jogava para trás. E quando isso me jogava para trás, eu respeitava. muitas vezes até entrar em determinadas igrejas. Cheguei aí, né, a igrejas na Europa, tal, muitas delas, o meu pé não ia para frente, ele prendia no chão. E depois, as pessoas que estavam lá saíam mal, muito mal, porque vinham, tinha cadáveres de frades, sei lá, eu do que, sei lá, com guardados lá, enterrados, não sei, estavam lá, né, a mostra. E imaginem a energia que tinha e eu não conseguia entrar. Aí, tem alguém, ah, Ju está falando, tudo bom, Ju? Ai, Armin, nossa, eu tenho isso às vezes. As pessoas têm, as pessoas mais frágeis, mais sensíveis, sentem isso, realmente, né? Então, todas essas coisas foram me diferenciando, até o dia que eu percebi, conversando com uma pessoa, e eu fui falando uma série de coisas pra ela, eu vi que a maioria não gostava, porque quem fala a verdade, né, quem fala a verdade, não gostava, as pessoas não gostam de ouvir muito, e vem e pergunta, e eu falava. E uma pessoa falou assim pra mim, Armin, eu vou falar pra você, eu tenho a impressão que você cresceu comigo, que você viveu comigo, até na barriga da minha mãe, porque tudo que você falou até agora foi tudo que aconteceu. e o mais interessante é que além de você falar tudo, eu estou começando a me lembrar, e à medida que eu vou me lembrando das coisas, elas parecem que vão saindo da minha cabeça. Olha só que interessante, gente, parece que elas vão saindo da minha cabeça. e assim eu fui mudando na época até ser congratulada, até ser muito agradecida com a radiestesia magnética imantada, que já existia há muito tempo, e eu já tinha o pêndulo, pelo menos há uns 10 anos, um pêndulo de cristal, que eu havia ganho de um senhor que dava aula, ele morava lá no Cambuci, muito conhecido, e me levaram para lá, e ele me deu aquele pêndulo de presente, ele falou, você vai usar muito esse pêndulo, até hoje, há muito tempo, por isso que eu só uso de cristal ou de pedra, e os elementais falam comigo, os cristais também, e então, a partir dali, a radiestesia magnética foi criando uma dimensão muito grande dentro de mim, juntamente com o que eu chamei, que eu percebia o refluxo nas minhas células, percebia a regeneração das células, a mudança, nem todas as células se regeneram, precisa haver um tratamento até de mudança, e essas mudanças começaram a ocorrer nas células, e eu percebia que o meu corpo esquentava, 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 depois esfriava, e parecia que tinha um magnetismo que ficava puxando o meu corpo. E a partir daí, eu tive em casa um problema muito sério, a minha mãe virou uma frigideira de óleo fervendo na mão dela quando ela foi tirar do fogo e virou a frigideira na mão esquerda e a palma da mão dela ficou todinha queimada e naquela hora ela começou a gritar. E quando eu fui para lá, correndo na cozinha para a Codila, eu fui a levar ao hospital, ao pronto-socorro, eu não consegui sair. Ia pegar o gelo, pôr na palma da mão dela e levar. Eu não consegui sair, eu fiquei presa ali. E quando eu fiquei presa, alguma coisa falou assim para mim, põe a sua mão, põe a palma da sua mão em cima da dela, segura a dela com uma mão e põe a outra em cima a uma certa distância. E nisso, ela começou a gritar mais ainda, porque falou, agora eu já sei que vou ter que te internar mesmo, que já estava todo mundo assim, achando que eu estava pirada. E, em seguida, eu soltei, eu falei, agora eu vou, devo ter pirado e ia pegar o gelo de novo, novamente, eu não consegui sair do lugar. E a minha mão foi direto na mão dela, naquela distância. É como se tivesse uma mola, alguma coisa que leva. E, naquela hora, ela começou a aliviar. Aquela cor bordou que já estava na mão, estava formando uma bolha imensa, começou a murchar. É lógico que ficou, criou uma casca ali depois e saiu e não ficou nem cicatriz depois com o tempo. E ali começou, então, a minha iniciação para a energia fria vibracional curadora. Foi quando eu descobri a medicina energética do terceiro milênio e essa tríade. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM